Aqueceu? Aqueci, aqueci. Comeu? Comeu a bananinha. Hoje eu não consigo... É que acordei meio mal, velho. Acordei meio mal. Pô, mas vai jogar com fome, garotinho. Ah, mas comeu a bananinha agora, de leves. Nossa, meu porra. Isso aí, se saco vazio num paripé, imagina, tá ligado? Não é? Não é?